Olá galera do canal, eu sou Tom Gamer Galera estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estamos fazendo um react Lá do canal Happy Beats Especial de 200k Parabéns mano Rap zoeira 05 Manu Kova E Caroline A namorada dele E vamos lá Bom dia É noite de batalha comigo Kiko mexe o beat Não titio avô, é zoeira rap Não batalha Então no internet titio avô hoje Vai, mas apresenta logo Senão eles vão pular esse vídeo Pode deixar Se esvandar nas perguntas de couve Quero lhe não rimar nas eras de agora Então bota o beat É Manu Kova nessa porra pode pá Com minha namorada pro especial de 200k Conceva palete com Caroline Meu amor Primeiro pro resto pro lição O titio avô Bom dia Titio avô na melodia Show power na rima Então vim de um bancherinho Meu personagem com alegria Alguém falha Manda com leite no maca Mas deixa a legada no sofá Não come batata grande Porque deixa a bundela Uma rodada de xalambi Tudo com pão de maca É titio avô Especial 200k E ninguém tá entendendo que você tá rimando Então passa logo pra Caroline Mike aí É bom mesmo Então é cheia rima Então fale alguma cuja Meninha Caroline no comando Na função Amorzinho me desculpe Mas você é a mulher da relação Muitos comentários Muita gente falando merda Pode crer que euzinha Sou a gótica das trevas Desculpe não é não Então fique na lástima Diva dos animes Prefiro no rap ser o batman Photoshop exagerado Não esconde a cara de canalha Vamos tesouro Não se misture com essa jantarha Boa minha gótica Mas essa parte é minha Não faço rap de funkeiras Quer dizer de galinha? Aham Sou roqueiro Vida louca Com voz de coringa Eu posso até morrer Mas não vou perder a vida E abadabadu Se top de filtro no insta Fica parecendo o Alan Dara é 51 Ela é meu fã número 1 Original não pirata Pesitos que é meu batalhão Então Diz esporta Contaram se tem alguém De casal mais lindão Se é um casal mais foda Então claro que não Girafas são hologramas Que custam uma nota Dizem no cocô de vaca E tem uma cobra na minha porta Todos sabem que Nescau É bem melhor que o todinho Eu sou o Slenderman Uma no cova moranguinho Casalzão da porra Eles comentaram Casamento já rolou E não te convidaram Foi no Rap Geek Não inverte nem repete E a gente toma banho No chuveiro Larinzete Casal da loucura Derruba setenta Sobre filhos Quero poucos No mínimo cinquenta Casal das trevas no sol Tô fora de sentido Pra que sabonete Se eu sou um otaku pedido Anime não é desenho Nem reitai Nem pudim Me prefiro Naruto Por causa do pecado capital Coriri Tô com o rei tejão E a gente tá shippado Não quero biscoito Quero a bolacha Duro Eu sou o Bolsonaro Então foda-se nessa sorra O mano disse O que? Esse é o meu jeito Ninja porra Somos um belo casal Mas sem querer ibope Pra despertar o dragão É só tirar seu photoshop Rápido, rápido Meu nome Cê tá lendo Chamo Iago Bruno Não diz que a chinela Tá batendo Eu quero pizza Mas isso não é problema seu Desculpa se eu sou foda E mais rica que um deus Segundo o rei Ráp e cabalhão Dos nossos chips Você é inevitável Mas eu sou o Rápi Beats Nha Nha Esse daí galera Esse foi o react Lá do canal Rápi Beats Mano Eu acho Acho que Ficou muito zoeira Ficou muito engraçado A dobragem Daquele personagem Do desenho lá Ficou muito massa Mas mano Lá Lá a dobragem Do personagem Eu acho Que poderia botar Uma legenda Entendeu Seria bem da hora E é isso daí cara 200 caras Não é pouco Pouca Poucas Coisas inscritas Eu quero um dia Chega de 100 mil Mas não sei Quando eu vou chegar Mas é um sonho meu Ter uma alpeca Do youtube Também Mas vamos lá Então galera Deixe seu like Se inscreva-se no canal Fota 10 inscritos Pro tonzão Chegar A 2800 Rumo a 3k Quem sabe Deixe seu like Se inscreva-se no canal O vídeo original O vídeo original Lá na descrição Bonitinho lá Vá lá Veja o rap Deixe seu like Se inscreva-se lá Pra eles ganharem mais inscritos E ganharem mais views E é isso daí galera Vídeo todo dia A parada semanal Todo dia Às 18 horas Tá bom? Valeu Falou E é nóis Tenta Sobre filhos Quero poucos No mínimo 50 Casal das trevas no sol Tô fora de sentido Pra que sabonete Se eu sou um otaku perdido Anime não é ideia